Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, sou professor do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Neste podcast, eu vou falar um pouco sobre a área de operações, que é uma das áreas mais importantes no campo da administração e é uma das áreas temáticas do 23º SEMEAD, Seminários em Administração, que vai ocorrer neste ano. Eu quero falar um pouco com vocês hoje sobre o escopo das pesquisas e dos trabalhos que nós esperamos para a área de operações. Nós estamos abertos a diferentes tipos e metodologias de pesquisa, trabalhos qualitativos, quantitativos, que discutam os temas mais atuais, mais relevantes para o campo da gestão de operações. Entre os temas que nós temos, nós temos a estratégia de operações e desenvolvimento de produtos e processos. Esse é um tema clássico da área e muito relevante ligado à inovação e sua visão estratégica a partir do ponto de vista singular da operação. Temos também um tema relevante ligado à excelência de operações, qualidade, produtividade e lean production. Aqui está talvez um dos temas mais caros e históricos à área de operações relacionado à gestão da qualidade, modelo de produção e as abordagens contemporâneas de melhoria contínua. Outro tema muito relevante para nós é a gestão de cadeia de suprimentos no contexto da Covid-19. Há um capítulo especial dedicado ao tema cadeia de suprimentos para entender os impactos, as estratégias e os modelos gerenciais para lidar com essa terrível pandemia que afetou não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Estamos abertos a trabalhos qualitativos e quantitativos que tragam novas luzes, visões, teorias e abordagens ou revisitem questões clássicas da área de gestão de operações para tratar o tema. Temos também um tema muito especial ligado à gestão de operações e serviços. Aqui abrimos um capítulo dedicado para entender mais elementos ligados à inovação, à organização de operações em serviços. Também vale a pena frisar que nos últimos anos a tema de sustentabilidade ganhou uma grande atenção e praticamente formou um novo campo na área de operações que chamamos de gestão de operações sustentáveis. E por fim, temos um tema muito clássico, muito relevante, que é a logística e gestão de cadeias de suprimentos. Todos esses temas são liderados e coordenados por professores com ampla experiência na temática, com linhas de pesquisas estabelecidas na área, que vão poder oferecer um encaminhamento correto e avaliação justa dos trabalhos, segundo as melhores diretrizes científicas do campo. Com felicidade que eu espero ver o seu trabalho submetido ao nosso congresso e que possamos nos encontrar e discutir, seja virtualmente ou presencialmente, a depender do andamento da situação e da pandemia, para continuar avançando a pesquisa em gestão de operações. Muito obrigado, até uma próxima.